Agora até o litoral paranaense é onde a expectativa desse carnaval é muito grande e a nossa equipe está lá, a Rede Massa está lá junto com você turista uma boa tarde Lucas Roça Boa tarde Eduardo, amigos de Maringá olha só que delícia que está essa areia aqui de Caiobá um sol enorme aqui, calor, 28 graus o pessoal está fazendo esporte, tem a menina bonita lá jogando frescobol tem aqui o pessoal jogando bola, tem um rapaz de barba azul jogando bola ali querendo mostrar a esposa, dando tchauzinho para Maringá mas eu tenho uma denúncia grave sobre os esportes aqui na beira da praia eu quero mostrar para vocês um pai que se negou a comprar um beto e ombro de fato para os filhos ô meu amigo, deixa eu conversar com vocês e olha lá, está fugindo, está fugindo conta para mim aqui, vem aqui você ó, fala aqui comigo, o pai se negou a comprar um beto e ombro vou tirar porque eu quero ir ali na água, para antes de dizer tchau para você eu quero pegar um alô dessa, olha que cena maravilhosa isso aqui é praia meu, isso aqui é uma delícia deixa eu conversar com vocês tudo bem minha amiga, como é que é seu nome? Vela e da onde são? de Asunción Paraguay de Asunción Paraguay muitas horas de viaje até aqui? sim, 15 horas 15 horas sim mas estão aproveitando muito Caiova é o máximo o máximo sean bem-vindos aqui graças, graças, muitas graças legal, olha, praia é isso tem gringos, tem gente de outros estados está uma delícia, a expectativa, como você disse Eduardo é enorme para esse carnaval a areia vai bombar aqui em Caiova beleza? você está convidado, viu Eduardo? obrigado